Um trabalho de investigação do 22º DP com apoio do DHPP e também da Força Estadual de Segurança resultou na prisão desse indivíduo conhecido por Flávio Emanuel Santos Oliveira, conhecido também aqui como Charlin. O Erlon vai dar mais detalhes em relação à prisão dele. Ele responde já pelos crimes de homicídio e também foi encontrado uma arma de fogo que pertence a um policial militar com ele. Positivo. O Charlin é bastante conhecido aqui na nossa região. Ano passado ele entrou num conflito aqui com o desafeto dele. Ele assassinou mesmo a tiros e degolou o pescoço do desafeto. E desde então ele estava foragido. As investigações foram feitas pela DHPP culminando com a expedição do mandato de prisão contra o mesmo. Ele estava foragido aqui da residência dele por um tempo, voltou agora. E na madrugada de hoje a gente se organizou aqui juntamente com a Força Estadual de Segurança Pública do estado do Piauí e fizemos a prisão do Charlin na sua residência. Detalhe, Charlin estava de posse de uma pistola .40 roubada de um policial militar do estado do Piauí, caracterizando assim a posse ilegal de uma arma de fogo. Então ele vai ser encaminhado agora para a DHPP, para prestar esclarecimento sobre a morte do desafeto. Logo em seguida será encaminhado para a central de flagrantes para ser autuado pela posse da arma. Houve resistência por parte dele na prisão? Não, o Charlin é um sujeito calmo. Ele tem as paradas no submundo do crime, mas aqui conosco ele nunca foi ousado e nem saliente não. Ele se rendeu de forma pacífica, porque logo não dava contra ele. Se ele se metesse a besta, queria reagir, ele estaria sendo encaminhado até para outro lugar nesse momento. Olha, está aí portanto a equipe aqui do ELO, do 22DP. Vamos tentar ouvir aqui o Charlin. Charlin, tu decapitou esse rapaz lá, esse desafeto teu? Não tem nada a falar nesse momento? E essa arma de fogo que foi encontrada contigo? Subtraiu de um policial militar, foi? Está arrependido do que fez? Olha, ele não quer falar, se encontra nesse momento aqui na viatura do 22DP. Vai ser levado agora para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma ação em conjunta da Força Estadual de Segurança Pública, que resultou na prisão desse indivíduo altamente perigoso aqui da região norte da capital, na grande Santa Maria da Codipe. Como colocou o chefe de investigação, no ano passado ele tirou a vida de um desafeto decapitando o mesmo e também foi encontrado com a arma de um policial militar aqui na região. A gente mostrando mais esse flagrante aqui na tela da Rede Meio Norte, com as imagens de chinês, Matheus Oliveira.